Muitas vezes achamos que estamos no caminho errado, quando na verdade o caminho é certo e correto. Mas são nossas atitudes que não estão nos ajudando. É parar a pensar com amor próprio, porque às vezes deixamos de tomar a decisão certa, correta, baseado no que os outros vão sentir ou achar. Aí parece que o caminho está totalmente errado, mas são as atitudes que estão erradas. Pense com positividade, sempre baseado na razão e no amor próprio. Eu tenho certeza que você consegue. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Opshaworiopo Cigano, salve a sua estrela, salve Santa Saracali. Salve as santas, salve a espiritualidade, hoje a tiragem é com elas. Mentalize aí. Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, o Sagrado Coração de Maria e Nossa Senhora do Carmo. Pense, mentalize. Eu tenho certeza que a sua orientação vem. Bora lá? Veolias, anjo protetor daqueles que nasceram entre 23 e 28 de outubro. Concede, sucesso nas causas justas, favores de altas personalidades, proteção nos empreendimentos. Invocação Veolias, faze com que em mim resplandeça a luz e que minha energia interior se projete para sublimes objetivos. Que minhas emoções possam se integrar harmoniosamente com o mundo racional. Se me designaste para lutar em teu nome, preserva-me da ira. Que minha violência não tenha outro objetivo a não ser o de servir tua justiça e entender o senso do teu rigor. Exortação Coloquei-te na guerra para que possas apreciar o sabor da paz. Encontrarás em ti mesmo o objeto do teu amor. Quero que este amor que sentes te inspire atitudes heróicas. Que este amor te conduza ao bem e que seja teu caminho para o conhecimento. Tua luta para a liberdade deve ser aquela que desliga a alma dos antigos prazeres. E Elias, anjo que protege aqueles que nasceram entre 29 de outubro e 2 de novembro. Concede coragem para enfrentar obstáculos, proteção contra as armas, atentados, ladrões e vigaristas, conquista da fama, proteção da justiça. Invocação Exortação Exortação E para você que escolheu Santa Rita de Cássia Vamos ver o que é que ela traz para você? Para mim tudo é difícil. Para mim parece tudo mais complicado. Eu tento, mas não consigo a resolver. Todo esse sofrimento, toda essa angústia que passa, você tem como resolver. Porque tudo isso tem a ver com a figura de um homem, através da pessoa desse homem, a traição, a mentira e a falsidade. Porém, na sua vida sentimental, o que você sempre buscou foi realização, felicidade, a coisa mais natural possível. Para as outras pessoas parece tão fácil. E para você parece que é impossível. E tudo isso que tem passado é por causa da figura desse homem. Mas você tem como vencer essa situação. O sol traz para você a energia e você tem como recomeçar a vida. Com saúde, perseverança e força de vontade, acreditando mais em você. Usando a sua sabedoria e a sua experiência de vida, você já começa a trilhar um caminho de melhoria e prosperidade financeira. Porque até na sua questão financeira, você abre mão de muitas coisas por essa pessoa. E essa pessoa também gosta de ter o controle de tudo. Então agora é hora de você controlar a sua vida e a sua situação. Coloque os pensamentos em ordem, deixando as dúvidas e as incertezas para trás. Por quê? Porque até então tem sido vítima de muita injustiça, muita maldade e indiferença. Mas a justiça está a seu favor. O teu lado espiritual te avisa, orienta você que você tem tudo para conseguir o que quer, conseguindo aconselhar vida profissional com vida sentimental. Porque praticamente teve que abrir mão de tudo. O companheiro, a companheira tem que ser a base do outro para ajudar, mas não a base para dar sustentação para o outro subir e ela ficar ali. Então agora chegou a sua vez, aproveite porque tem a felicidade no teu caminho e a segurança e estabilidade, formando aquele lar que você sempre sonhou. Deixando de ter tristezas, angústias, perdas, porque agora chegou a hora de você ter as suas colheitas. E essas colheitas fazem parte do teu crescimento, da tua autovalorização. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem tudo para vencer na vida, mas ela opta para ajudar o outro a crescer e se dar bem. E quando ela se dá conta, ela está no fundo do poço tendo alguém do lado que nunca, na verdade, ajudou ou amparou ela. Então agora é a sua vez, tá? Não se sinta sozinha e nem sozinho, porque você não está. Você tem uma proteção e uma força muito grande. Então permaneça em paz. Procure ter mais serenidade, porque você tem um compromisso com a verdade e esse compromisso com a verdade retorna para você num compromisso verdadeiro, numa situação boa para você, porque você merece. O cavaleiro, o mensageiro avisa você que muito em breve a tua glória chega, porque isso já faz parte do teu destino, do teu caminho. Então agora, no teu caminho, é a chance de uma vida nova, deixando para trás toda falsidade e inveja. Porque dentro da sua própria família, tem muita gente que, na verdade, torce para você continuar como você está. Só para continuar tirando vantagem de você em alguma coisa. Então agora é hora de fazer a mudança, ter a coragem, deixar as ilusões daquilo que planejou para trás. Porque não adianta ter o plano certo, correto, mas a pessoa errada do lado querendo realizar. Porque aí não vai conseguir. Então agora você, no teu caminho, aproveite que tenha sorte. Porque essa sorte que vem para você, vem através de uma mulher. Essa pessoa ajuda você a fazer a sua mudança, dando uma oportunidade de trabalho para você. E você também está esperando algo a ver com um documento decisão. E isso está no teu caminho. Seja sempre grata e grato a tudo. Porque a pior coisa que pode existir é a pessoa ser leal, fiel e só receber o contrário. Mas agora isso retorna para você. Porque você tem essa mudança, essa chance de escolher a direção certa a seguir. Porque te traz o sucesso e tem coisas sendo mostradas e reveladas para você. Toda a maldade que é feita, toda a mentira sendo esclarecida. E isso vem muito em breve para você, tá? Então não desista. O teu objetivo sendo alcançado e você conhecendo realmente as pessoas quem são. Porque na próxima troca de lua, você já consegue se reerguer, a tua energia melhorando e tudo aquilo que você imagina está ao seu alcance. Não é nada impossível e difícil. Tem pessoas que vão procurar você e essa procura faz parte do teu crescimento e melhoria. Então a partir de agora você tem a segurança e a estabilidade no teu caminho. Não desista. Tudo o que você deseja não é nada impossível. Pode parecer difícil. Tem sido difícil. Mas você tem no teu caminho prosperidade, saúde e a chance. Aproveite. Vá viva e seja feliz. E para você que escolheu Santa Luzia, vamos ver o que ela traz para você? Preciso saber o que acontece na minha vida e no meu caminho. O cavaleiro, o mensageiro mostra para você que você tem coisas vindo para você no teu caminho para acontecer. O que é? É a oportunidade de melhoria, de recomeçar. E isso tem a ver com o lado sentimental, tá? Então se mantenha firme, porque a vida sentimental sua tem sido um sofrimento. Quando pensa que tem, não tem mais. Quando pensa que está no caminho certo, que a coisa vai fluir, simplesmente estaciona. Então, agora, parando de ter essa tristeza, esse aborrecimento, você tem alguém procurando você, porque já cruza o teu caminho em breve, porque isso faz parte da justiça ao teu favor, tá? Então acredite na sua capacidade e competência de ser feliz. Isso faz parte da colheita por merecimento, você sempre se dedicou, mas sempre teve a tristeza por retorno. Mas agora é hora de ser mostrado para você a oportunidade que você tem de ser feliz e se realizar. Porque isso faz parte da tua sorte, porque é um compromisso que você vai viver. Realmente o verdadeiro compromisso. Porque isso você sempre buscou, sempre mereceu, mas infelizmente não realizou. A partir de agora, desse momento, você tem a clareza, a certeza de que vai estar no caminho certo. Oh, a figura do dito cujo, a figura de um homem. Então não se sinta sozinha e nem perdida perdido, porque o que é seu já está no seu caminho. E isso vem para trazer a felicidade, tá? Então a partir de agora, levante a cabeça, olhe em frente, porque isso faz parte da tua prosperidade. Essa prosperidade faz parte do teu crescimento, felicidade. Então deixa toda a maldade e a tristeza que sofreu, porque é hora de se renovar. E essa renovação faz parte de uma vida nova, aonde te traz um lar bem formado, merecido, porque agora você tem como se reerguer. Só tome cuidado com as pessoas que têm a mania de querer saber em tudo da sua vida. Porque tudo isso te traz a verdadeira felicidade e realização. Se mantenha na sua fé, se mantenha na sua luz. Porque você também entra numa prosperidade financeira, tá? vindo através de um convite para você mudar a tua vida. Essa pessoa que vai chegar até você, te dando a oportunidade, é uma oportunidade de trabalho para você poder se reerguer. porque tudo isso é mandado pelo lado espiritual para ajudar você, porque faz parte da tua vitória por merecimento. Então, o sol, a luz divina, te amparando, te dando paz, tranquilidade para pensar e agir. E ao mesmo tempo, sabendo lidar com as pessoas falsas, dissimuladas, porque a inveja ou os ciúmes atrapalha sim. Mas você tem uma mudança, essa mudança de energia renova você, trazendo para você a oportunidade da justiça e essa oportunidade vinda para você tem tudo a ver com o seu merecimento, a sua lealdade e fidelidade sendo reconhecida. Então, a partir de agora, você vai ter a segurança, a estabilidade para poder viver a tua vida com dignidade e tenha essa mudança, tá? Essa mudança é a oportunidade para você. E essa mudança é saindo de um lugar e indo para o outro. Porque muitas vezes a oportunidade boa vem e a pessoa perde com medo de realizar, de abrir mão do pouco que tem, achando que vai ser muito difícil ser melhor do que era. Mas consegue. Então, lidere a sua vida com a sua força, com a sua luz, porque você tem tudo para vencer e conseguir a liderar sua vida no caminho de liberdade, de paz e felicidade. E viva o que vem de bom para viver, não tenha medo. A gente não pode esquecer que todo ser humano é um indivíduo diferente. É normal ter medo? É. Mas a gente não tem que comparar todo mundo por uma pessoa só. Porque aí quem se lasca é a gente também, botando as oportunidades fora. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu o Sagrado Coração de Maria, vamos ver o que ele traz para você? Será que eu vou conseguir a resolver na justiça o que eu preciso? Tem sido demorado, tem sido sofrido, mas não desista do que é seu. Às vezes a gente precisa resolver algo, se torna demorado, mas tudo aquilo que é da gente, a gente tem que batalhar, tem que seguir em frente e não desistir. Tenha a impressão que está tudo perdido, que cada vez vai ficar mais difícil. Mas não esqueça, a glória e o êxito é seu. então agora o lado da espiritualidade ajuda você na questão de luz, força e deixando para trás toda aquela inveja, toda aquela força negativa que estava contra você, vindo através da tua vida sentimental, agora você consegue a se reerguer e isso que tem para resolver tem a ver com a sua vida nova, estabilidade e tem a ver com casa, tem a ver com moradia, então permaneça firme. O sol mostra a vitória para você dizendo assim, você tem uma energia nova, uma vitalidade grande e um merecimento grande, então agora é a sua vez. Permaneça firme, corte o que tiver que ser cortado do seu caminho, principalmente por causa de um homem, o que tem nesse homem? É por causa desse homem, por causa das mentiras, falsidades que você chegou na situação que está, mas o que é seu é seu. Então agora é hora da justiça ser feita porque você tem no teu caminho um compromisso, você sempre assumiu os compromissos tentando sempre honrar com dignidade, mas nunca teve um compromisso sério assumido por outra pessoa junto, então agora chegou a sua vez porque a sua lealdade e fidelidade sendo reconhecida e quando a fidelidade e lealdade reconhecida a gente tem tudo para ter prosperidade na vida, por quê? Porque a tua razão com um pé no chão e coerência você chega na sua felicidade, seu objetivo sendo realizado com segurança e estabilidade então a partir de agora é hora de você aproveitar a sorte que vem no teu caminho porque isso mostra para você revela o que você tem de direito e o que é seu então não tenha medo de fazer essa mudança de ter essa mudança no teu caminho se mantenha firme se mantenha forte na sua fé e na sua esperança porque tendo tranquilidade você consegue a se afirmar financeiramente parando de ter perdas o mensageiro cavaleiro mostra para você que a partir de agora você tem na tua vida voos para alçar caminhos para andar que realmente são seus porque até então parece que andava mas só por andar agora você vai ter um rumo certo para seguir então se mantenha firme se mantenha forte ponha na sua mente que você está no caminho certo e a justiça já está sendo feita então permaneça firme porque você tem o lado emocional refeito acredite na melhoria e na superação você está no caminho certo para melhorar acredite nas pessoas certas e corretas observando as atitudes e aquele desejo aquele sonho que você tem objetivo está perto de você conseguir só tome cuidado porque nesse recomeço sempre vai ter alguém chamando você de louca e louco que você sonha demais louco e louca quem fala isso porque não tem coragem de batalhar crescer e melhorar a maioria da pessoa que chama o outro de sonhador é o fracassado tá ele não tem coragem de nada ele vive com aquilo que ele consegue pronto é assim que vive então agora a partir de agora você vai conhecer as raposas na sua volta mas infelizmente você vai ter que afastar porque tem gente do seu sangue principalmente uma mulher tá então a partir de agora se reerga porque você tem tudo para melhorar e aprenda a dizer não para as pessoas eu sempre vou falar isso ah mas é difícil não deixe ficar numa situação impossível para você para você se dar conta que era tão fácil dizer não falar não já protege a gente de muita coisa ruim quando a pessoa escuta duas vezes não ela não vem mais pedir ela não vem mais tirar ela não vem mais aproveitar uma pessoa que é assim você não merece ter do lado entendeu né chegou a hora de você tomar o seu rumo deixando para trás quem não é bom porque você também tem uma oportunidade essa oportunidade de alguém procurando e chamando você oportunidade de vida nova oportunidade na questão trabalho e isso é muito bom para você então aproveite você tem tudo para melhorar e crescer por você e para você entendeu vá viva e seja feliz você consegue e para você que escolheu nossa senhora do carmo vamos ver o que que ela traz para você será que eu vou conseguir me afirmar com a pessoa que eu estou será que eu mereço dar uma chance isso tem a ver com a sua prosperidade isso tem a ver com o seu crescimento mas em que como viva baseada baseado na realidade tá chance e oportunidade todo mundo merece mas a gente não pode esquecer que quando está dando chance para alguém a pessoa está se colocando na situação de novo tem pessoas que mudam e tem pessoas que não mudam tem pessoas que resolvem querer uma chance mas só para voltar a usar a pessoa de novo tá então é ficar esperto esperto porque você tem no teu caminho um objetivo esse objetivo é ser feliz e ter a prosperidade tá mas se você pensa nisso só você você não vai conseguir porque se for baseado com outra pessoa e a outra pessoa puxa você para trás aí você não consegue tá mas o que que tem no teu caminho é um para o lado e outro para o outro tá porque tem horas que a gente tem que escolher se eu gosto de alguém se eu quero ter esse alguém próximo de mim de novo a pessoa tem que ter pelo menos o mesmo foco que eu tenho se antes estava indo um para lá e outro para cá e vai voltar do mesmo jeito é paciência diálogo e entendimento e a pessoa tem que se dar conta de uma coisa ela não tem que aceitar tudo do outro só para ter o outro do lado tá esse é o pior sofrimento que existe aquele que a gente opta por continuar sofrendo então agora é hora e momento de você pensar em você cobra já sofreu demais com traição e mentira mas o sol avisa você agora que é hora e momento da lealdade voltar para você porque você sempre foi leal e fiel e isso tudo que viveu e que passa acabou desgastando o teu lado emocional mas a justiça tá do seu lado por quê? porque a partir de agora você tem no teu trajeto no teu caminho uma vida nova essa vida nova tem que trazer para você a paz a tranquilidade e a felicidade a realização então a partir de agora se mantenha firme porque tem coisas ainda sendo mostradas e reveladas para você a respeito da pessoa do homem tá? então agora é ficar esperto porque todas as dúvidas que teve agora vai ser mostrada e revelada para você então vem para você o que você precisa ficar sabendo e isso para você vai ser sorte tá? como diz o ditado é a gota d'água que estava faltando tanto para uma decisão como para outra então isso que vem para você é o que você busca para ser feliz ter a noção de que se está no caminho certo ou não porque o teu destino é felicidade mas cobra mentir e falsidade escolher viver de novo aí é complicado tá? aproveite o recomeço que você tem porque esse recomeço te traz uma mudança e essa mudança tem tudo a ver também uma mudança na vida sentimental presta atenção essa mudança é você saindo de um lugar também indo para o outro porque essa mudança na vida sentimental te traz um verdadeiro compromisso esse compromisso é para você montar um lar verdadeiro montar um lar com harmonia luz companheirismo e parceria onde realmente você vai se sentir segura e seguro então aproveite o que vem para você tá? não adianta querer insistir no que está errado não adianta querer insistir numa pessoa que não faz questão de mudar se eu não sou capaz de querer mudar por alguém sabendo que eu estou errado eu não mereço ter a chance porque eu vou continuar sendo a mesma coisa a mesma tranqueira e usando e abusando da pessoa de novo entendeu? muito em breve essa nova pessoa no teu caminho já procura você porque isso faz parte da justiça divina tá? então agora é acreditar em você liderando a tua vida deixando para trás tudo que for o ruim negativo porque a espiritualidade mostra para você já traz no teu caminho a oportunidade do recomeço e esse recomeço te tira de todo o sofrimento que você viveu até então deixando para trás os karmas que não são seus mostrando para você toda a maldade e falsidade que ainda impera na sua volta porque aí você para de ter as perdas incômodos e prejuízos e isso renova você porque estrutura para ser feliz você tem aproveite não adianta às vezes a pessoa querer salvar algo que já morreu na cabeça dela no coração dela ainda há aquela ponta de esperança mas até para ter esperança a gente tem que saber aonde se vale a pena ou não vale a pena porque às vezes a gente perde tempo na vida perde vida porque a vida é tempo e o que mais temos de precioso é o nosso tempo então não adianta desperdiçar tempo querendo salvar o que já morreu na verdade é abrir os olhos e aceitar o novo não adianta eu querer ser feliz aqui se a minha felicidade está aqui e eu não enxergo ela não quero ver ela aí depois eu vou reclamar de quem para quem então agora é a hora e momento de se reerguer porque você tem tudo para ser feliz vá viva e seja feliz opxá oriô povo cigano salve a sua estrela salve santa saracara salve as santas com a sua luz com a sua divina misericórdia amparando a todos trazendo muita luz muito axé e muita paz para vocês viverem a vida de vocês com a força a luz e a bênção de Oxalá Jesus Cristo Amém